Fala galera, beleza? Começou a temporada oficialmente na Holanda. A Eredivisie começou neste final de semana e o atual campeão Ajax ficou no empate com o Vitesse fora de casa em 2x2. Ajax que começa a jogar a terceira fase preliminar da UEFA Champions League nesta terça-feira, 6 de agosto. Confronto difícil. Ajax é o favorito, sem dúvida alguma. Pega o palco da Grécia. Jogamos então nesta e na próxima semana, começando nesta terça-feira, dia 6 de agosto. E o que a gente pode esperar do Ajax nessa temporada? Um time que perdeu muitos titulares em relação àquela campanha histórica de 2018 e 2019. Quando caiu nas semifinais da Champions League, ganhou o Campeonato Holandês, ganhou a Copa da Holanda também. Foram embora. De Ligt, De Jong, Lassone confirmou a transferência nesta semana para o Genoa. Além dos três, o Van de Beek ainda pode ser negociado com o Real Madrid. E surgiu a informação nesses últimos dias de que o Manchester United teria interesse na contratação do David Neres. A janela de transferências na Inglaterra fecha na quinta-feira, véspera da abertura da Premier League. Além do David Neres e do Van de Beek, não há nenhuma grande especulação envolvendo os jogadores do Ajax. Então dá para a gente trabalhar com essa realidade. Já não tem mais. De Ligt, De Jong e Lassone. E pode perder Van de Beek e David Neres. Mesmo assim, o Ajax segue forte. É uma equipe que mantém uma base absurdamente qualificada. Então os jogadores que nessa temporada vão ganhar oportunidades têm muito talento. E foi no mercado comprar também. O Ajax nesses últimos anos tem se mostrado um clube comprador de prioridades. Ou quando vê uma pérola, um jogador a ser lapidado, como foi o caso do David Neres, contratado do São Paulo. Então, começando pelo setor de defesa. Os laterais estão lá. Então o Masraoui, marroquino, continua por lá. O Veltman, que faz a lateral direita também. Na esquerda, o Talhafico, que na temporada passada disse que ia embora. O Ajax continua titular da seleção argentina. Então, nas laterais, o Ajax continua bem servido. O Anana no gol também permanece. E o clube foi buscar o Bruno Varela, goleiro português também. Chega para ser a reserva do Anana. Na zaga, sem o De Ligt, o Ajax buscou alguns jovens jogadores no mercado e na base. Então, por exemplo, nesse final de semana, quem já teve uma oportunidade no time titular foi o Schultz. Que é um zagueiro de 19 anos só, que estava no time B do Ajax, o Young Ajax. Que é, na prática, a equipe B realmente do Ajax. O Schultz jogou. O time foi buscar o Lissandro Martinez, zagueiro do Defensa e Justiça, 21 anos. Edson Alvarez, zagueiro mexicano do América, 21 anos também. Já tinha o Magalhã. E o Daly Blind continua por lá. Então, é uma equipe que buscou reposições para a saída do De Ligt. Que deve se tornar, em breve, um dos melhores zagueiros do mundo. Vai crescer demais, certamente, jogando na Juventus. Mas o Ajax buscou, na juventude da sua base e também na juventude de outros clubes no mercado, boas reposições. Vamos ver se essas peças vão dar certo também. Lógico. E, além disso, com esses reforços, o Daly Blind pode jogar em outras posições. Então, eventualmente, pode fazer na lateral esquerda, na vaga do Taliafico. Ou pode jogar no meio campo, como jogou contra o Vitesse. E aí ele se torna uma peça importante também, mais experiente. Porque, sem o Lassone, sem o De Jong e se o Van de Bic sair, na prática é o meio campo titular. Os três titulares do meio campo da temporada passada vão embora. Dois já foram e, talvez, o Van de Bic seja o próximo a sair. O time buscou o Razvan Marim, que é um jogador romeno, que estava na Bélgica, no stand da Liege. Muito promissor, de 23 anos. Vamos ver a adaptação dele ao futebol holandês também. Mas o Daly Blind, fazendo a função de meio campo, pode ser uma opção bastante importante. Além disso, jogadores de frente, como o Hakim Ziyech. O Ziyech, ele pode fazer essa função mais recuado também, jogando por dentro. É, pelo menos, uma opção. E, para a zaga ainda, eu até esqueci de citar. O time contratou o Kirk Pierer, que é um zagueiro de 19 anos, holandês, que estava no Jeremie. Do meio para frente, continuando. Um outro reforço muito importante. Quincy Promes. Jogador holandesa, seleção holandesa. Se destacou bastante no Spartak Moscou. No Sevilha, teve uma boa temporada, mas não correspondeu à expectativa que o time espanhol criou. E aí, agora, o Ajax repatria esse atleta, que jogou na base do Ajax, não chegou a ter oportunidade no time titular. Reforço importante. Custou pouco mais de 15 milhões de euros. Mas é um atacante pronto. A gente sabe já que o Spromes vai render muito na área de divisa. E vai ajudar bastante o Ajax também nessa campanha europeia, na tentativa de chegar novamente à fase de grupos da Champions League. Além dele, os dois centro-avantes continuam por lá, o Dolberg e o Runtelar. Tadit também continua por lá, melhor jogador do Ajax na temporada passada. E o David Neres, por enquanto, está lá. A especulação do governo Van de Beek foi mais forte nos últimos dias. E parece que o Real Madrid quer realmente levá-lo. O David Neres, a informação surgiu agora. E como eu disse, a gente está na semana de transferências final da Premier League. Então, devemos ter novidades, notícias aí, até o final dessa semana, na quinta-feira, véspera da abertura da Premier League. Fecha a janela de transferências. Então, na prática, sim, é um time do Ajax que sofreu um desmanche que todo mundo já imaginava que aconteceria. Mas eu imaginava, sinceramente, que seria até maior. Por enquanto, três peças titulares podendo chegar a cinco. Van de Beek e o David Neres são esses outros jogadores. De Ligt, De Jong e o La Cicione já foram embora. Mesmo assim, é um Ajax que continua forte. O Eric Ten Hag tem esse time nas mãos. Tem a filosofia já do clube muito bem trabalhada com todos esses jogadores. Jovens promissores chegando. Outros que já são uma realidade chegando. Que é o caso do Quincy Promise, por exemplo. O Dalai Blind, com toda a sua experiência, podendo jogar em mais de uma posição. Eu acho que a maior dificuldade para o Ten Hag, confirmada a saída do Van de Beek, vai ser realmente achar um novo funcionamento para o meio campo. Que foi um setor fundamental para aquela campanha espetacular do Ajax. Então, é um time que sofreu um desmanche. Um time que encantou todo mundo na temporada passada. Mas que segue forte. Precisa evoluir naturalmente. Está abaixo do que foi mostrado na temporada passada, com certeza. Por conta das saídas e por conta da expectativa que a gente tem em relação a alguns reforços. Mas, insisto, para mim o Ajax permanece forte. O favorito na Eredivise. Vai brigar novamente pelo título da Copa da Holanda também. Na UEFA Champions League, não tem um caminho fácil nessas fases preliminares. Aliás, esse é um ponto que muita gente pergunta. Por que a Holanda não tem time na fase de grupos da Champions League? Nas competições europeias, a questão da classificação das vagas nessas competições são definidas pelo coeficiente da UEFA das últimas temporadas. E por mais que o Ajax tenha sido semifinalista da temporada passada, os anos anteriores de todos os times holandeses, não foram bons ainda. Então, a tendência é que em breve a Holanda recupere uma vaga, mantendo esse bom desempenho de alguns times holandeses. Mas o PSV, por exemplo, já deu vexame também nessas fases preliminares. Vamos ver se o Ajax confirma o favoritismo, passa pelo palco, depois avança também pelos playoffs e chega na fase de grupos da UEFA Champions League. E quem sabe sonhando alto novamente em se classificar e avançar já nas oitavas, nas quartas, e surpreender novamente os outros times grandes da Europa. Porque o Ajax é gigante também. Tá certo? Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de curtir o vídeo. E a gente vai se falando. Valeu!